Fala galera, tudo tranquilo, tudo na paz? Eu espero que sim, eu sou o Renato Nerdola, aquele que não te enrola, trazendo mais um YTPBR lá do canal Tô Lhe Zoando. Hoje eu tô num cenário diferente, né? Não tô no meu cenário, tô num cenário improvisado, então não repara, tá bom? Tudo bem! YTPBR, Doutor Estranho no Multiverso da Zoeira. Já saiu o pulp do Doutor Estranho do filme? Ainda tá no cinema, pô. Quando eu tô gravando isso aqui, ainda tá no cinema. Será que já saiu? Será que tem spoiler? Você já assistiu o filme? Cara, eu não vou te dizer pra você não assistir, assistiu ou não. Então, provavelmente aí na edição já vou dizer se tem spoiler ou não. Tá bom? Eu não quero nem falar desse filme do Doutor Estranho, que eu fui ver esse filme na pré-estreia. Me aborreci, me estressei. Só de falar desse filme já fico aborrecido. Caramba, sacanagem. Espero que não apareça aí... É! Calma, meu! Sinceramente, esse filme me estressou um pouco, porque ele não foi exatamente aquilo que eu esperava. Não se preocupe que eu não vou dar spoiler do filme aqui, tá? Mas você precisa saber que o Doutor Estranho morre no filme. Aquele terceiro olho... Que coisa ridícula! Aquele terceiro olho em Doutor Estranho. Os caras não tiveram nenhum trabalho de fazer em CGI. O CGI milionário da Marvel não tiveram nem trabalho de fazer um olho decente. Pegaram um pedaço do olho do Doutor Estranho aqui, assim, inclusive com ruga, e colocaram na testa do cara. Ficou horrível, ficou ridículo! Se eu fosse o Doutor Estranho, eu ficaria triste, porque, cara, nasce um terceiro olho. Veio até com as rugas aqui desse olho dele, veio pra testa. Se eu fosse o Doutor Estranho, eu ficaria triste, porque, caraca, nasce um terceiro olho em mim, já nasce com ruga. Eu ia ficar estressado. É verdade. E eu nem quero mais falar desse filme, porque eu já fiquei estressado. Vamos pro Poop, que espero que o Poop seja melhor. Provavelmente vai ser, porque sabe que o Poop tem o poder de melhorar as coisas, né? Então, vamos lá. YTVBR, Doutor Estranho no Multiverso da Zoeira. Deixa eu colocar o meu fone. Lá do canal Tô Lisoando. Se inscreve no canal Tô Lisoando também. Então, se você não é inscrito, se inscreve lá. E se inscreve aqui, me ajuda a chegar em inscritos. Vamos lá. 3, 2, 1, e foi! A linguagem das artes místicas é tão antiga quanto Peter Jordan. Ah, obrigado por... Já pode ficar pelada. Obrigado, ancião, por me receber. É muito bem-vindo aqui. Careca! Careca! Você curou o cu de um homem. Pode se dizer. Como consertou uma lesão? Ah, não. Ele não podia dar. O convencido contrário. Não gosta do Superman Calvo. Eu gastei o último centavo pra chegar aqui numa passagem só de... Parece um medita. Você tá me falando do cu do PLR. Olha, você vai me desculpar, mas eu sou filho de boa família, não falo panavão, não. Você é um homem que viu homens pelados pela fechadura. Cala a boca, puta. E o peixe tá doendo. Então, posso lhe dar um conselho? Se não mudar, não muda. Se continuar, continua. Senhor Strange. Ah, Steven, por favor. Senhor Strange. Abre o ouro, japonês. Um dos fidelais foi roubado por um antigo mestre. O fanático Caecilius. Sempre vencendo essa piada. Certo, cabelo. Olha, se você não vai falar coisa com coisa, vou colocar o meu bial na sua boca. Diga-me, mestre doutor. Tá legal. Meu nome é Silva. A magra suprema defende a existência. A magra... Nossa, a piada. Isso é engraçado pra você? Não. Não. Isso não. Pra ninguém, é verdade. Espero que alguém esteja sangrando, quebrado ou pegando fogo. Nossa, mãe. Você é puta. Pior que as fantasias que a mamãe fez quando pegamos tifo. Que tifo? Tifo é. Opa, cano namstá. Ivanda? Que bosta. Juj. Você é um dos Vingadores. Você é um viadão. Mas sabe como é que filmava? Agora eu tô prendendo. Vamos com Agnes. Eu prometo que não mordo. Eu já mordi um testigo uma vez. Salvou a minha vida. Tem alguma coisa que eu possa fazer pra você? Quer saber? Eu tô com uma ferruca estranha na chaca que eu não consigo ver. Senta, faísca. Senta. Senta, faísca. Senta. Senta, faísca. Vai se fugir. Cadê o papai? Vou mostrar pra ele. Ele tá no porteiro. Nem chama. Mas ele sempre vai ser o seu irmão. E ele sempre vai ser o seu. Porque família é uma bosta. Encontrei uma pessoa. Nem chama. Não, não entrei. Tem toda a cara de cu. Não é um cu. Peraí, se te vem. Pera. O que é que você tá fazendo? Eu tenho que comer um cu. O que é que faz um cara ser descolado? A gola. É isso aí. Deixa a gola levantada. Quando eu me tornei o médico, eu dei meu voto pra um cabo da Sinolo. E acabei de marmar um homem e não voltarei a fazer isso. Ainda está vendo dentro de mim, não está? Eu vejo que sempre vi. O seu queixo super inflado. A senhora pra mim é uma abadia. Meça as suas palavras com muito cuidado, doutor. Meça as suas palavras, passa. Meça as suas palavras, passa. O que você quer? Mais seguidores no Insta. Arrogança e medo ainda impedem que você aprenda mais simples e significativa a lição de todas. O que seria? Não passem anos no CD do Raça Negra. Vai partir Wanderson, bateu aqui, golaço! Dormamo! Eu te amo! Ai, divertido! Acabou, porra! E mais um Pupi maravilhoso, 10 de 10, lá do canal Torizoando, como sempre, Torizoando, trazendo Pupis de qualidade pra gente. Pena que sai poucos, né? Sai agora mais ou menos um, no máximo dois por semana. Mas é sempre bom a gente assistir. E Pupi, espero que Pupi nunca saia de moda. Se você gostou desse vídeo, assim como eu, se inscreve no meu canal. Ative as notificações pra gente assistir os próximos vídeos. Tô desenrolando vídeo com conteúdo original. O canal não é só de react. E sempre que tem react, eu sempre ponho alguma coisa pra incrementar, pra não ficar só o react. Eu sei que vocês gostam. Se inscreve, me segue no Instagram também. O Instagram tá aqui em cima. Ou tava, tá em algum lugar aí na tela. E assiste, não sai do canal. Assiste outros vídeos, tem outros vídeos aqui pra você assistir. Se você tiver tempo, assiste o vídeo que tem de uma hora de Pupi do Rosinha. É uma hora que você vai se mijar de rir, irmão. Não tô brincando, não tô brincando. Pode assistir, pode confiar em mim, que você vai gostar. Vou tá deixando aqui no card ou no final do vídeo pra você clicar. Beleza? Nós nos vemos daqui a pouquinho e na próxima. Um beijo no cérebro e um abração forte por trás.